Oi, gente! Esse daqui é o último vlog da Glow e eu já estou na minha casa, não estou mais lá com as meninas. Já faz uma semana que eu voltei, mas ficou algumas partes ainda da última festa que teve, dos últimos dias pra soltar pra vocês. E também já aproveitando esse mesmo vídeo pra mostrar tudo que a gente ganhou lá na casa. Não é pouca coisa, viu? Oi! Olha o tanto de coisa que a gente ganhou! Olha, gente, eu coloquei tudo misturado dentro dessa sacola, eu vou organizar pra mostrar melhor pra vocês. Lembrando que já tá tudo sem embalagem, tá? Sem caixinha, sem nada, porque eu já tirei, senão não ia ter como eu trazer de volta pra minha casa, não cabia nada na minha mala. Então eu tive que trazer tudo dentro dessa sacola. Já vem aqui o spoiler, né? Coisa da paiô, galera! É só coisa de marca, assim, que eu admiro, que eu compro. Enfim, gente, vocês vão adorar. Fica de olho aí no vídeo. Vamos começar com produtos de skincare, gente. A Dermachem representou nessa caixinha e ela mandou um kit diferente pra cada menina. Pra mim veio o gel esfoliante, rosa mosqueta, sabonete pra pele oleosa, hidratante facial, que é primer também, e duas águas micelar. Essa daqui eu ganhei na gincana, que a Império Nobre fez com a gente. Não veio na caixinha, mas é da Dermachem também. Esse gel esfoliante da Dermachem... Gente, meu passarinho tá cantando, ignorem. Mas, ó, ele é bem esfoliante mesmo, a textura dele. Até abri aqui, ó, pra mostrar pra vocês. É cheio de bolinha, sabe? Que esfolia a pele mesmo. Olha o tanto. É muito bom. O sabonete da Dermachem pra pele oleosa, ele também controla a acne, vem falando, na embalagem, tá? Eu nunca usei ele ainda, vou testar. E ele é verde, gente, olha. Abri aqui, ó, e ele faz bastante espuma. Olha isso. Fica vendo? Eu adoro sabonete assim, gente, que faz espuma mesmo, ó. Pra lavar bem. Tô começando a usar ele agora. O hidratante da Dermachem é uso diário. Ele vem falando que a secagem é rápida e indicado pra usar antes da sua maquiagem. Então ele também pode ser usado como primer. Vou passar na minha mão aqui pra ver o que eu acho dele. Ele é bem cheiroso. Real, gente, a secagem dele é muito rápida, ó. Não fica grudando. Gostei bastante. Já vou começar a usar antes das minhas maquiagens. Agora eu quero ver a diferença dessas duas águas micelárias. Eu já vi que a rosa, ela é mais focada pra hidratação. E essa daqui é mais focada pra renovação da pele, melhora do vício. E é também como forma de hidratante. Eu vou usar as duas, uma em cada lado do rosto, pra gente ver se tem alguma diferença. Vou começar com a azul. Até derrubei. Já senti o cheiro dela aqui pra ver. Vou parar com a rosa. Não tem muito cheiro não, é real. Ó, gente, não sujou muito o algodão. Passei aqui na metade da minha pele. Vamos ver se vai secar rápido. O algodão, ó, ficou tranquilo. Agora não sei se é porque minha pele tá limpa, mas eu não passei água micelar hoje. Eu só lavei quando eu acordei e tomei banho. Mas, ó, ficou assim. E, ó, não secou ainda, tá vendo? Mas deixa a pele mais seca, assim, ó. Não hidrata muito. Agora vamos para a rosa. Hum, a rosa é mais cheirosa. Acho que ela é de rosa mosqueta. É isso aí mesmo. Ela tem mais um cheirinho, o outro tem mais cheiro de álcool. Essa daqui tá falando que é pra hidratação. Vamos ver. Nossa, ela é muito cheirosa. Passar na outra metade do rosto. Próxima marca é a Cotton Baby, gente. Já estamos no negócio de skincare? Algodão, que eu acabei de usar, é o da Cotton Baby, ó. Eles mandaram vários sachês de removedor. Olha que legal. E também lencinho demaquilante. Não usei ainda, esse aqui tá fechado. Porém, o algodão e os cotonetes pra tirar a maquiagem, gente, olha que legal como ele é. Olha isso, que diferente. Eu nunca tinha visto. Tô doida pra usar. Na verdade, já usei, mas eu não usei essa parte aqui ainda, sabe? Enfim, muito chique. Eu acho que veio só dois e apareceu o outro na minha mala, ó. Meninas que estão aí só com o cotonete, já sabem com quem tá a outra caixinha, viu? Porque eu tô com três aqui. Agora eu não lembro se eles mandaram três mesmo. Bom, e da Cotton Baby foi isso, ó. Eles mandaram... Já tá toda acabada também a caixinha, gente. Que veio na mala, ignorem, ó. Mas veio os algodões, que eu já usei vários. Lencinho demaquilante. Tá lacradinho. Eu tenho vários lencinhos demaquilantes abertos em casa, então por isso que eu não abri esse daqui ainda. Esses algodões, algodões... Esses cotonetes diferentes, que é próprio pra remover maquiagem. E os removedores de esmalte. Eu vou abrir esse daqui junto com vocês, ó. São lencinhos, eu acho, hein? Eu não tinha visto ainda. Nossa, que cheiroso! Meu Deus! Eu tenho alongamento, né? Então eu vou usar pra tirar esmalte da unha do pé. Ai, gente, olha que legal! Lembrando que não é acetona, então não danifica a unha. Ó, é tipo um lencinho umedecido. Nossa, tem cheiro muito forte. Eu já vou tirar o esmalte da minha unha do pé com este lencinho aqui, ó. Adorei, gente. Muito bom. Ai, tá falando aqui com apenas um lencinho desse, remove o esmalte das 10 unhas. Vamos ver, vou testar hoje. E da Cotton Baby foram esses produtos. Veio tudo na caixinha, no maior capricho, que eu divulguei lá no meu Instagram pra vocês. Mais de dois produtos foram esses. Recebemos produtos também da Jill Cintia. Ó, esses estão todos com a embalagem, né, gente? É tão bonito que eu fiquei até com dó de tirar. Inclusive, essa pinça, ó, eu usei e coloquei hoje de novo na embalagem pra mostrar melhor pra vocês. Mas ela é muito boa, gente. Sério, muito, muito mesmo. Ela é profissional. Ó, é aquela de aço mesmo, sabe? Não é aquelas descartáveis. É muito boa. E olha que linda, gente. Eu adorei. O Curvex ainda não abri, mas é tudo produto profissional. Olha isso, gente, coisa mais linda. Dá até dó de abrir. E olha esse alicate, gente. Olha esse alicate. Pelo amor de Deus, nunca que eu vou usar isso. Vou deixar ele guardado desse jeitinho. E também a lixa. Cara, eu adorei os produtos da Jill Cintia. Esse daqui eu nunca tinha usado, tá, gente? Mas já tá super aprovado, sério. Só produto de qualidade, eu amei demais. E também veio numa embalagem muito linda, sério, gente. No maior capricho. Durante a semana lá na casa, todas nós só usamos e lavamos o cabelo com Salon Line. E cada menina recebeu um kitzinho. Eu recebi esse daqui, ó, de força, hidratação e desembaraço, gente. Eu adorei. Auxilha no crescimento também. Tava lá no meu chuveiro, gente. Que eu só tô usando esse shampoo agora. Eu já usava Salon Line e ele é maravilhoso. E a última marca que eu tenho pra mostrar pra vocês é da Payot. Claro, olha o tanto de coisa, gente. Veio tudo nessa sacaulona aqui, ó. Que eu mostrei pra vocês no começo do vídeo. Veio tudo nessa sacaulona. E olha o tanto de produto, gente. Fala se eu não fiquei emocionadíssima. E esse daqui que eu tava mostrando pra vocês é um espelho. Olha que legal. Ah! Olha eu ali. Tá parecendo eu? Olha aí, gente. Que legal. Meu Deus do céu. Então bora que eu vou mostrar um por um aí pra vocês. Acompanhem. Seguinte, gente. Com os produtos da Payot tem muita coisa. Como vocês viram, então dá pra fazer uma pele. Ou se dá. Então eu vou fazer uma pele agora aqui junto com vocês. Aproveito e já mostro o produto. Conto o que eu achei. Apesar que eu já usei, né? Todos esses produtos aqui assim. E eu sou apaixonada, fechada. Mas aí eu aplicando o produto no rosto, vocês conseguem ver melhor. Pra fazer a preparação da minha pele, eu vou usar o sérum da Payot. Ele é preenchedor e firmador, ó. Antirrugas também. Vou usar ele. Quem já pegou ele na mala, assim que eu cheguei da Glow, foi a minha mãe, gente. Tava lá no banheiro que ela usa. Já tá até usado também, que a minha mãe tá usando todos os dias. Pra quem me acompanha lá no Instagram, sabe que a base da Boca Rosa com a Payot é a minha favorita. E óbvio que eu vou usar ela. Eles mandaram um tom mais claro e um mais escuro, que eu vou utilizar também o escuro pra contorno. E a numeração que eu uso pra base é a 2ana. Só uso ela, fica certinho no meu tom de pele. E agora vamos pro corretivo, que é a numeração 2 também, mas é peônia o nome. Mas é a numeração 2 também. E eu adoro o corretivo dela também. A cobertura é super boa. E ele não seca rápido, tá, gente? Então não precisa passar com pressa. Vou passar nas minhas espinhas também, que eu tô cheia de espinhas. Meu Deus do céu. E com a esponjinha menorzinha, eu vou espalhando. Olha essa pele, gente. Ai, eu amo. Cobri todas as imperfeições. Como eu só vou usar os produtos que a gente recebeu, não tem blush nem contorno. Então eu vou improvisar. Antes de selar minha pele, eu vou passar um batonzinho rosinha na minha bochecha pra fazer de blush. E vou usar esta base, que é a número 5, Adriana, como contorno. Com a mesma esponjinha que eu apliquei a base, eu vou aplicar um pouquinho dessa mais escura. Vamos ver como que vai ficar, né? Porque ela não é tão escura. Mas vai dar pra fazer como contorno, sim. Vai dar uma diferença. Se vocês estão conseguindo ver, vou chegar mais perto. Deixar o celular mais perto pra vocês conseguirem ver melhor. Ó, tá vendo? Vai ficar... Não ficou aquele contorno escuro, mas dá uma diferença. Nossa, eu adorei essa cor, como contorno. Não fica tão escurão, tá vendo? Olha a diferença. Vou terminar de aplicar aqui e já mostro melhor. Olha como ficou, gente. Ficou um contorno bem sutil, assim. Nada bem, muito pesado. Mas eu gostei. Tá vendo? Já vai uma dica aí. Se você tem uma base um pouco mais escura, que não é dessa cor, usa ela como contorno. Ou se for mais clara, você pode usar como corretivo. Porque corretivo mais claro cobre melhor as olheiras. Tô abrindo esse batom aqui, que ele é bem rosinha, ó. Ele não é tão escuro, tá vendo? Que vai ser o nosso blush. E eu tô espalhando tudo com a mesma esponjinha, tá? Que eu usei pra espalhar a base. Hum, nossa, vai ficar lindo. Calma, gente. Não vai ficar essa chinelada, tá? A gente ainda vai selar essa pele. Do outro lado. Gente, como esse batom, ele é mate, tem que espalhar muito rápido. Senão vai sequecar tudo na sua pele. Então, passou, já vai espalhando com a esponjinha. E também, se ficar muito marcado, dá pra vocês arrumarem com corretivo, base, enfim. Ó como já deu uma saúde pra essa pele, gente. Pegar o excesso da esponjinha mesmo, ó. Pra um pouquinho de queixo. Olha só como já deu uma saúde pra essa pele. Eu usei este batom aqui. O nome dele é mãe. E eu adorei a corzinha dele, ó. É super mozinha, claro, assim, ó. Bem delicado. Agora eu vou usar o pó solto da Boca Rosa, que eu já usei, ó. Ele tá até aberto. Ai, meu Deus, vai cair um monte de pó aqui em cima. Mas ele é ótimo, gente. Muito, muito bom mesmo. Eu vou aplicar em todo o meu rosto. Ele é muito soltinho, gente, ó. Vou mostrar mais de pertinho pra vocês, gente. Olha isso, como o pó, ele é muito soltinho, sério. Ele é muito bom, eu adorei. E eu passo assim, ó. No rosto todo, deixa um pouquinho e já tira. Agora eu vou utilizar esta paleta aqui. Ela é pra pele morena. Então é blush e contorno pra pele morena. Mas pra mim dá pra utilizar tranquilo. Esse daqui como contorno em pó. Esse daqui dá pra utilizar até como blush, que ele é cintilante. Ou também como contorno mais cintilante. E esse daqui dá pra utilizar até como iluminador. Então eu vou escolher aqui qual que eu vou usar. Ó, gente, eu vou utilizar essas duas cores mais escuras. Como contorno. Como o meu contorno tá bem sutil, ó. Dá pra utilizar. Tô usando esse pincel de pó que mesmo vocês ignoram, tá? Minhas coisas tá tudo lá em cima. Tô usando só o que eu tenho aqui. Ó como fica. Gente, vou ter que sair hoje. É hoje, sexta-feira, né? Que tô gravando esse vídeo. Vou ter que utilizar essa pele pra sair. Gente, acho que saiu até um contorno no nariz, hein? O que vocês acharam? Eu tô adorando. Agora chegou a parte que eu mais gosto, que é dos iluminadores. Pra conseguir mostrar todos pra vocês, eu vou fazer uma misturinha, tá? Na parte aqui do nariz, do queixo, eu vou usar o dourado. E mais na bochecha, eu vou misturar esse que não é tão dourado com o rosinha, tá? E eu vou aplicar tudo com os dedos. E é isso que é o que eu tenho aqui agora. Olha só, gente, espalhei os iluminadores pra vocês verem melhor aqui. Esse daqui tava lacradinho. Abri só pra mostrar melhor pra vocês. Esse daqui é o flash. Ele é mais clarinho, ó. Tá vendo? É um dourado mais clarinho. Esse daqui é o Ops. Eu já tinha usado ele na viagem, então veio na mala tudo, ó. Derrubou bastante. Mas, ó, ele é lindo. Ele é bem um rosa. Eu adoro, gente. Fica lindo, lindo. E esse daqui é o O. Bem o O mesmo. Ele é douradão, gente. Muito brilhoso. Muito mesmo. Olha só. Lindos. Vou começar aplicando mais rosinha, ó. Coloquei ele na minha mão aqui. Vou dando batidinhas. Olha isso, gente. Tem um mosquito aqui, parecendo o nosso vídeo, né? Mas olhem só. Ai, gente, que coisa mais linda. Cara, ele é lindo, 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 lindo. Eu vou mostrar de perto pra vocês. E vou misturar com o dourado também. Ai, gente, eu gosto de brilhar pouco, né? Nem gostei, não. Imagina. Ó. Deixa eu terminar de passar e eu já mostro mais perto. Olha isso aqui, gente. Esse é o O. E na região aqui do nariz, do queixo, que eu gosto de passar, eu vou misturar os dois tipos de dourado. O mais clarinho, que é o flash, e o mais escuro, que é o O. Tem gente que não gosta de passar iluminador no queixo, né? Eu adoro. Passa em tudo. No nariz, pra dar aquela rebitadinha. E aqui na região central do nosso O. Olha só como ficou, gente. Esse daqui é o rosinha com o O, que é o dourado. Aqui no centro eu misturei os dois tipos de dourado. E aqui na mochecha também é o rosinha com o dourado mais escuro. Eu adorei. Vou passar agora esse rímel. Olha só, gente. Ele é bem gordão, assim, sabe? Dá bastante volume. Eu adoro o rímel, assim. É o meu favorito. Olha só, gente. Dá bastante volume. E alonga também. Eu adorei, ó. Nem passei Curvex, hein? Se eu tivesse passado Curvex, então. Cara, nessa maquiagem dava até pra fazer um delineado duplo. Porque tem um delineador branco aqui. E uma caneta delineadora preta. Mas eu não gosto de fazer delineado sem colar cílios postiços. Também nem vou me arriscar. Vai que eu cago tudo aqui, né? Mas eles também me mandaram. Pra finalizar a minha pele com esse glow todo, vou usar esse lip gloss. Olha isso que lindo. Meu Deus. Gente. Que lindo. Olha isso. Gente, dá vontade de comer esse gloss. Sério, ele é muito cheiroso. Tem um gostinho muito bom. E olha isso como ele brilha. Olha só. Gente, eu adorei. Meu Deus. É o meu preferido. Com certeza. Ai, sabe o que ele me lembrou? Eu tinha um gloss da Boca Rosa. Ele é muito parecido com ele. Não é essa embalagem. Então, eu acho que é o mesmo, na real. Só que com embalagem diferente agora, né? Mas é o mesmo, certeza. Ele não era tão rosinha o que eu tinha. Mas o gostinho lembrou muito. E agora tá aqui todos os produtinhos que eu usei pra ter feito essa pele, ó. Aqui são todos os iluminadores. Pó solto. A paletinha de contorno. As duas bases. Uma mais clara, outra escura. Corretivo. O rímel. O batonzinho pro blush. O gloss. E o sérum da Payone. Os que faltou eu usar foi essas três cores de batom. Olha só que linda, gente. Vermelhão, nude e uma mais marrom. Esse delineador branco aqui. Vou até abrir aqui pra vocês verem a pontinha dele. Eu já usei esse iluminador, por isso que tá assim. Mas olha só que pontinha fina, gente. Ele é muito bom e muito pigmentado. Essa caneta delineadora é muito boa, gente. Eu não gostava de caneta, mas essa eu fiquei apaixonada. Super fácil pra fazer o delineado. Esse lápis de olho aqui, ó. Ele é a prova d'água. Esse batom vermelho, ó. Ele é bem vermelhão. Mate também. O nome dele é Maravilha. Bem maravilha mesmo, gente. Nossa, achei a cara do batom maravilha. Recebemos perfume também do Dilcinho, gente. Meu Deus, ele é masculino, mas é maravilhoso. E eu deixei aqui em casa pra mim usar. Pra finalizar, vou até passar o perfume do Dilcinho. Vou lá na casa do meu e você vai falar que cheira de perfume de homem. Mas é isso, gente. Foram esses todos os produtos que recebemos. Também teve outras parcerias, né? Que não foram de marcas, assim, de maquiagem. Teve camiseta, prata. Agora fica aí com uns pedacinhos, com os últimos momentos lá. Comigo e com as meninas lá na casa. Sobrou alguns takezinhos aí pra mostrar pra vocês. E é isso, gente. A Gol foi uma experiência maravilhosa pra mim. Vai ficar na minha mente pra sempre, assim. A gente se uniu muito. Até chorando na hora de ir embora. Já peguei muito com as meninas. Todos esses produtos, todas elas receberam também. Então assiste até o final do vídeo pra você ver os nossos últimos momentos, tá bom? Um beijo, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Gente, estamos indo gravar no sol. Agora uma publi papaiô. E eu sou a ajudante. A ajudante. E eu não parei aqui, ó. Tipo, vai pra cá gravando. Se eu não tô gravando, tô esperando alguém pra gravar. Ai, ninguém tô vendo. E a sedentária aqui, ó. Gravou o challenge hard ontem que tinha uns agachamentos e já tá dolorida. Tô mesmo. Vocês vêem, né? Não faz exercício. Ai, ai, que sol! Essa aqui é a minha praia. Publi pra no saquinho. As meninas chegaram três horas depois. As pessoas tão mortas, elas falam tudo de uma hora de fome. A gente tá limpando o quarto aqui pra todo mundo comer aqui. Todo mundo se reuniu aqui pra comer hambúrguer. Olha o tamanho de lanche, gente. Oliver Burg e Biuna. Todo mundo se reuniu no quarto pra não fazer barulho. Um pouquinho barulho só. Bom dia, gente. Hoje é o penúltimo dia da Glo. E vai ter pro party. Bem hoje saiu o maior showzão. A simpatia que eu adoro fez deu super certo. Verdade. E eu tenho que tomar o banho porque eu fui correria. A gente precisa terminar de gravar os vídeos com as meninas. Porque no sábado não tem que ficar contando. E bora, né? Bora, bora, bora. Bora trabalhar, né? Tá muito corrido, sério. Gente, tá começando a pro party, ó. Tem menina aqui se afando. Eu ainda vou gravar uma publicação abrindo aí. Eu nem me maquiei. Porque a gente vai ter que gravar desde o começo de novo. Tem uma menina lá já aproveitando. Hoje o sol tá bom, gente. Não fez sol a semana inteira. Chegou na pool party. Já tô indo. Chegou na pool party e fez esse solzão, ó. O céu azul, azul, azul. A simpatia da Isadora deu super certo, gente. Tchau, vlog. Fala tchau pro meu vlog. Fala em tchau pro meu vlog. Fala em tchau pro meu vlog. Um beijo da Tami. Um beijo. Tchau, Tami. Um beijo. Um beijo. Tchau, Tati. Tchau, Tati. Tchau, Tati. Obrigado.